Índice Preço Consumidor e Júlio Tinarimurua Rônulo Recém-Ida e Reinflação 0,1% Relatório Mensal, Rússia Direção Geral de Estatística, Ministério de Finanças, Satuído e Afulan Júlio Tinarimurua Rônulo Recém-Ida, Índice Preço Consumidor e Reinflação 0,1% Diretora Geral de Estatística, Elias dos Santos, Sateten, Inflação e Afulan Júlio União, Rane Sanjo Junho, Nebe e Inflação 0,1% Maibê, Fila Fáliba, Afulan Nen e Cusahu e Atinarimurua Rônulo Recém-Ida, Afulan Janeiro e Inflação 1,1%, Fevereiro 0,4%, Março 0,7%, Abril 0,6%, No Maio 0,5% Mas, na sede, inflação, Março Mourinho, Rônulo Recém-Ida, Afegan-Ida e Inspeção 1,1%, Fevereiro 0,1%, Na Estatística, Afegan-Ida e Afegan-Ida, Afegan-Ida e Afegan-Ida e Afegan-Ida, Afegan-Ida e Pagulio 9,500, Fevereiro 0,1%, Meio 2,1% para atender. Portanto, isso acontece com o preço da mercadoria no normal, na parte, onde nós temos os consumidores, a população que vive lá, que tem acesso ao mercado. Portanto, o fulano julho, nós temos que informar que o ataque, depois de ter uma situação cerca de um confinamento obrigatório, é o 27 de agosto. Portanto, isso é o afeto para o fulano julho. Agora, se perguntar para o fulano julho, nós temos que explicar que o ataque para o fulano julho, isso se publica na terceira semana, fulano setembro, mas o lockdown sanitário afeta o preço do mercado. O consumidores no mercado, sempre há críticas ao confinamento obrigatório, afeta a circulação e mania no mercado. E, agora, é livre, onde nós temos a população, onde nós temos que ser sustentado. Então, agora, informar que a inflação do fulano julho, então, se comparar com o fulano julho, é estabilidade. O relatório mensal mostra que a taxa de deflação do fulano de importação é 0,4%, no alcoólico e no tabaco é 0,8%. Feliz Itasvores, Jaime dos Santos, Xiemen.